Mais um Chá dos 5 no ar. Estamos hoje todos preparados, vamos falar sobre traição, porque, né, quem atire a primeira pedra, quem nunca, enfim, fica aí, a gente vai rodar a nossa vinheta. Polêmica, polêmica, só depois, por favor. Vai rodar a nossa vinheta, fica aí que a gente já volta. Estamos aqui prontos, vamos hoje falar de um tema que é polêmico, porque, afinal, existem algumas definições, depende da pessoa, depende da cultura, depende de uma série de fatores, que é sobre traição. Para isso, nós estamos recebendo aqui o nosso convidado, o Kink Sabor do Chá Matheus Borges, ele é repórter. Bem-vindo, Matos. Vai ajudar a gente hoje, adultos, fornicadores, né, as pessoas que traem, quem são, onde vivem aquele, aquele que já acha que está no Globo Repórter, não é brincadeira. Gente, traição. Primeiro que traição, né, ele é um termo, é um comportamento, ou o que que eu posso especificar? É um comportamento, é uma decisão sua unicamente, mas que varia muito de pessoa para pessoa, de cultura para cultura, a gente vai falar isso aqui. E existem uma série de, existe até tabu para falar disso, né? As pessoas não assumem. Eu quero que as pessoas, vocês todos que estão assistindo, escrevam aqui, se vocês já traíram ou não, eu duvido que as pessoas vão escrever. Mas essas falas foram traídas. Todo mundo já foi traído, gente, aqui, ó. Mas acontece. A gente precisa começar com a maior polêmica, vai, que existe um, aquele jogo de cabo de guerra, sabe, entre gays e héteros, quem trai mais? Né? Aí a gente precisa, a gente tem a nossa parcela heterossexual, que é o Matheus, para a gente não falar só da parte homossexual, tem a nossa produção, qualquer coisa a gente faz uma pesquisa rápida aqui. Gente, gays traem mais que héteros? Rafa. Rafa jogou, né? Eu acho que não, acho que a gente já conversou em vários programas a questão do machismo na nossa cultura. Então eu acho que isso acaba, independe. O que facilita, é o que eu sempre brinco e tudo, gente, são dois homens que, dentro de uma cultura machista, então acaba, às vezes, sendo mais objetivo. O que pode ou não facilitar, né, essa, digamos, a quantidade, às vezes, se a pessoa tiver interesse, se ela quiser. Amanda põe ideias do Rafael. Rafael, o Rafael é uma pessoa eufemista, né? Be clear. Tá começando o programa, já não vamos tumultuar logo no início. Mas eu, particularmente, acho isso. Eu acho que, na verdade, não tem diferença dos dois quem trai mais ou não. Às vezes, a sensação que as pessoas têm é que o gay trai mais por isso, que às vezes é mais objetivo, mas isso não significa que trai mais. Estatisticamente, então, como assim, ok. Então, os relacionamentos são compostos, basicamente, por duas pessoas. Então, se a gente tem o relacionamento entre dois homens e, diferente, um homem e uma mulher, aqui, homem e mulher, a gente tem só um homem que pode trair. Não que a mulher não trai, porque trai, né? Mas aqui, estatisticamente, é o que a gente tem mais, que dois homens podem trair mais. Então, quer dizer que você está dizendo que gays traem mais. Não, eu estou dizendo que pode ter uma facilidade para quem quiser ir para esse lugar. E a outra questão também que é válido falar é que muitos estudos dizem hoje em dia que aquele olhar de que a mulher, por exemplo, não trai, isso já se passou. Isso já, né, gente? Então, por isso que, na verdade, a traição, como você disse, ah, todo mundo, ela é ampla. Ela tem... Tem uma mulherada safadinha por aí, né? É verdade. Sabe que tem. O que eu acho, em relação à traição, é que as mulheres reclamam mais. Elas põem a boca no trombone quando são traídas. Porque, pegando o que o Rafa disse e sendo mais claro, homem trata o sexo em si com muito mais naturalidade. Em geral, digamos assim, né? Hoje em dia, enfim, 2015, já não tem mais tanta divisão. Então, assim, se você é homem e você está lá com seu namorado e um trai, o outro trai... Se for uma mulher, a mulher, ela, de repente, talvez, por questões culturais ainda, se sinta mais ferida, se sinta mais magoada e mais no direito de ir lá reclamar, falar, brigar. E outro homem, talvez, não faça tanto a large, entendeu? Mas pesquisas dizem que, por exemplo, as mulheres podem falar mais e tudo, só que elas perdoam muito mais. Porque o homem tem a questão do orgulho ferido até. É, na verdade. Eu acho que a traição não dá para a gente dividir quem trai mais ou quem trai menos. Há uma traição. Por exemplo, eu tenho vários amigos que são gays e tenho vários amigos que são héteros. Nesse histórico de amigos, a traição vem por parte maior dos gays. Mas isso não significa que seja uma estatística geral, né? No meu círculo de amizade, há essa questão. Mas eu acho que traição é dos dois lados. Não importa se você é gay ou se você é hétero, se você quiser trair, você vai trair. Basta ser humano, né? Pois é, basta ser humano e estar lá com vontade, né? Pois é. Tesão também funciona. Basta ter tesão, né? Bateu ali, deu vento, foi. Existem definições conforme a pessoa, né? Quem está envolvido na situação. Eu vim hoje, inclusive, com essa camiseta, escrito Ovelha Negra. Eu tenho uma opinião muito controversa a respeito de traição. Por isso, me escolheram, inclusive, para encorajar este programa que você assiste. Primeiro que, assim, eu consigo... Eu acho que traição é diferente a questão da fidelidade e a questão da parceria, lealdade. Sexo por sexo não é exatamente traição. Para mim, não é. Não, não é. É possível ter esse... Entre homens? Absolutamente. É aquilo que eu comentei. Bateu um vento, deu um negócio, tem duas pessoas dispostas. Por que não? Não é mesmo? Sem o envolvimento emocional. Que aí entra essa questão da parceria, da lealdade com o parceiro. Mas isso é uma opinião pessoal. Então, deixa eu dar a minha opinião. Acho que a traição, ela vem de quando o outro não está de acordo com o que o teu parceiro está fazendo. Então, se você faz alguma coisa que o outro não está sabendo ou não está de acordo, para mim já é traição. Agora, a partir do momento que existe um, digamos, contrato, um acordo entre os dois, se um faz uma coisa que o outro está ciente, não tem por que de ser traição. Porque ele está ciente do que o outro está fazendo. Então, nesse caso, o que você disse, por exemplo, eu já acho que é traição. Porque a pessoa, pelo que eu entendi o que você disse, a outra parte não sabe, não está de acordo. Não importa se é sexo, se é envolvimento, se é beijo, embalada, o que seja. Ele não está sabendo. Então, para mim, já é traição. Mas sabe o que eu acho em relação ao sexo por sexo, é traição ou não é traição? Eu acho que quando você procura alguma coisa fora do seu relacionamento, ou talvez eu esteja sendo muito conservador, ou talvez não, não sei. Mas quando você procura alguma coisa fora do seu relacionamento, é porque essa pessoa já não está suprindo mais o que você procura. Se ela não está suprindo mais, por que você continua com essa pessoa? Eu tenho isso da mesma forma. Você está bom de procurar uma outra pessoa. Gente, é simples. A palavra traição não só envolve relacionamento, envolve qualquer tipo de relação que você tem com alguém. Então, pode ser traição de amigo, pode ser traição no trabalho, qualquer tipo de traição. A traição é quando você faz algo que o outro não sabe, que você traiu a confiança dele. A partir do momento que o outro está ciente, não é traição. Eu também concordo. É um acordo. Ah, também aquela questão de fetiche, né? Ah, eu quero ver alguém, você com o meu parceiro, com a minha parceira, enfim. Mas quando é consciente? Sim. Obviamente. Quando existe o acordo. É óbvio que quando existe o acordo entre as partes, é muito mais fácil. Por quê? As pessoas estão, ainda que por amor ao outro, mas as pessoas estão cientes da situação, né? Que pode incluir um terceiro elemento, ou pode pegar uma pessoa diferente ali, enfim. Ou um quarto, ou um quinto. Ou um quinto. Ou um quinto. A gente começa a entrar na questão dos níveis, né? De traição. Aí, essa questão do nível, vou só passar esse exemplo. Ah, não, eu não traí, foi só uma, sei lá, um negócio virtual. Tudo bem, você trocou fotos, né? Nudes, manda nudes. Que seja você entrou numa FaceTime, lá no Skype, enfim. Ou, efetivamente, você conhecer a pessoa, né? Tete a tete. Alguns dizem que isso são níveis. Ah, não, foi só virtual, não quer dizer nada. Gente, níveis de traição. Existe essa diferenciação? Quem que estipulou esses níveis? Começa por aí. Eu tenho aqui um dado que ele já conhece. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Segunda sexóloga Maria Helena Matarazzo, ela dividiu em quatro níveis a traição. A traição psicológica, né, gente? Que é do nível imaginário, da fantasia. Tem gente que realmente tem um ciúme grande pelo outro, um fica atento ao outro, tipo, você tá pensando em quem? Tá não sei o que. Então, assim, tem gente. Tem neurose, né? Não, mas aí que tá. Vamos respeitar o nível de traição da pessoa. A pessoa tá com o olho perfeito. O que você tá olhando pra baixo? Tem a questão da... A traição ocasional, que é isso. Resolvi pular seca de vez em quando, que é normalmente uma situação inusitada, uma viagem, um momento do nada. Ninguém tá vendo, ninguém tá sabendo. É, nossa, eu tô aqui tão longe. Poxa, eu fui pra Bahia. Tô, sabe? Tô aqui na Bahia. Não vou dar um... Esse polvo quente. Aí a gente tem a traição crônica, que normalmente já tá... As pessoas que traem a vida inteira... E traem com tudo, né? Sim, sim. Todos os campos. Tem esse envolvimento emocional, que é muito... Mal caráter daí, né? E não. E aí, ela diz o nome do Triângulo Amoroso. Aí não dá, gente. Sempre gosta mais de um. É, gente, não dá. É verdade. Eu conheço vários amigos que, enfim... Conheço amigos. É, que super vão pro play a três. A gente adora assim. É, gente. E assim, não tem como. Todos eles relatam. Ah, olha, fulano gosta... Sempre gosta mais de um ou de outro. Eu conheço um casal de amigos que já quase separou duas vezes. Porque eles pegaram, né? O terceiro elemento. E o terceiro elemento foi... Marciosa envolvendo um deles, o que ele gostava mais naturalmente. Lógico. E foi minando. Mas como o amor prevalece, né, gente? Então, tudo deu certo no fim. E o terceiro elemento agora tá sozinho. Mas eu, particularmente, eu acredito em níveis. Você acredita em níveis? Acredito em níveis no sentido até... Em que níveis você já traiu, Rafa? Gente, como todo mundo sabe, então, né? Fala aí pra gente. Como todo mundo sabe, eu não tô namorando. Ô, gente, tá viva. Mas tá viva muito tempo, já tá viva, gente. Eu acredito que eu tô viva, mas já deu tempo. Não, mas não, não. Vai trair no próximo. Segundos pra você. Olha pra câmera e pede o namorado. Não, a gente já... E diz, não vou trair. E diz, não vou trair. Não, eu não vou trair. Não vou trair. Fico até com vergonha. Literalmente. Meu livro tá lá, gente. Quem quiser saber, é só comprar. Ele já faz a merchan. Não, eu só acho que, assim, que já distribuir isso facilita no diálogo entre o casal. Porque eu, de tudo que vocês falaram, assim, eu sou... Eu acho que traição sempre existiu. Ela tá mais em voga hoje, porque é muito mais fácil, inclusive, a discussão sobre. Então, eu acho que, antigamente, era aquilo. Ah, o homem trai, mas a mulher não. Questões culturais que vieram trazendo e que parece que hoje a traição tá bombando. E não, gente. Sabe a vida inteira. A gente tem isso na Grécia. Hoje é mais fácil de ser descoberto. A verdade é essa. É mais conversado. Por isso que, de todos eles, Eu acho que, hoje em dia, traem mais, sim. Eu acho. Eu acho que banalizaram os sentimentos em vários motivos. Não, por conta disso. Eu acho que é mais... Que fique claro que eu não estou falando só de traição de sentimento, de relacionamento. Estou falando de traição entre amigos, de traição entre família. Eu acho que banalizaram os sentimentos de uma forma que ficou normal. É normal trair hoje. Você trai... Ah, ok. Mas ainda existe essa coisa do homem traiu, tipo, ah lá, pegou todo mundo, garanhão, nananana. E a mulher deu uma traidinha à vaca. Vagabunda. Tadinhas. Que puta. Para de julgá-las. Para de julgá-las. Puta. Vou deixar... Para o Tiago falar essas palavras. É, eu falo. Não tem problema. O Tiago é ter sido o chá, entendeu? Mas o mais importante que eu acho que é essa diferença da lealdade e da fidelidade. Isso, para mim, é o mais importante de qualquer questão de nível de traição. Conta para a gente essa diferença. Não, é assim, a fidelidade... Não está na mente aquele. É, não. Gente, ser leal. Tem quantitação de ação de longo prazo que dura por uma vida toda a lealdade. Ele está até lendo porque para ele ele nem sabe o que é isso. Não, é só para deixar claro. Gostava tanto de você. Não, você sentiu traída agora. É. E a fidelidade tem essa questão do momento, assim, dessa traição que a gente está dizendo. Então, eu particularmente prefiro muito mais estar com alguém que é leal no sentido amplo da vida, que é isso que você falou. Tem milhões de níveis de traição. De você confiar na pessoa, da pessoa estar junto com você, do que achar que o mais importante seja a fidelidade. Então, eu particularmente fico tentando traçar essa diferença entre os relacionamentos de amizade. É um nível. Você define um nível porque você vive bem com isso. Porque eu acho que vai conhecer esses níveis. Matheus, conversar, sim. Qual a sua visão de lealdade e fidelidade? Ah, então. É uma pergunta muito difícil, assim. Eu acho que são... Eu acho que tem significados parecidos e viés talvez do mesmo caminho. A linha tênue, né? É. Mas, eu acho... Eu ainda... Talvez eu seja muito romântico. Talvez seja isso. Meninas, vocês têm chá. Vocês... A gente vai passar os contatos tudo do Matheus. Sabe por quê? Não. Porque eu acredito muito no amor. Então, eu acho que quando você ama mesmo aquela pessoa, ela vai te completar de todas as formas. E você não vai ter necessidade de você buscar em uma outra pessoa. Quando isso acontece, de você buscar em uma outra pessoa e ainda assim dizer que, ah, eu amo aquela pessoa, eu adoro aquela pessoa, eu acho, Matheus, que é uma questão de apego. Você está apegado àquela pessoa. Sim. Hábitos. Não é? Acho que sim. Isso aí torna muito mais difícil você separar. Ainda que você sofra, ainda que você não esteja gostando e sabendo da traição. Só essa questão é toda. Enfim, eu preciso só lembrar, antes de entrar no próximo tópico que eu vou jogar para vocês. Primeiro, existe a poligamia que é um... É possível a instituição do matrimônio, mais de duas pessoas, no caso, ela é legal em mais de 50 países. Em outros 20, a poligamia não está nas leis, mas ela é culturalmente aceita, então a gente vê isso pelo mundo. Voltando daí, pega o gancho do re, o Google, eu busquei a definição do Google, não queria dicionário, não queria nada, porque o Google vai dominar o mundo. O Google diz... Se já não domina, se já não domina. Já domina, ele só não falava. Traição é quebra de fidelidade e confiança podendo acontecer entre parceiros amorosos, amigos, companheiros de um mesmo ideal, amigos, ou até entre países. Então, existe um viés muito grande aí. E, segundo a psicoterapia, existem N fatores que podem levar à traição, que foi o que a gente falou, mas sobre a necessidade, se é fetiche, se é desejo, psicoterapia explica. Então, você pode fazer, se você trai muito, você pode fazer uma terapia que pode estar resolvendo. Para procurar o cerne da questão. Ou curiosidade, ou para parar de fazer os outros sofrerem, caso você esteja fazendo alguém sofrer. Exato. Fica solteiro, sai traindo, sai traindo. Fornicando. Sai fornicando, fornicando pode solter. Assumindo chúria. E aí, nessa questão de poligamia, relacionamento aberto, ele pode ser uma solução para isso? Por quê? Será que fazer escondido é que é essencial? Ou o que é combinado não sai caro, né? Do tipo, estamos num relacionamento e tipo, olha gato, então, eu tenho uma necessidade, às vezes, de dar uma trepadinha fora. Mas assim, é só sexo, tá? Eu amo você. Mas aí você, ou você faz a mesma coisa, porque é justo, ou você aceita, ou não. Sim. Mas e aí? Será que relacionamento aberto que funciona? Até pelo mundo das artes, a gente tem, às vezes, as pessoas, não generalizando, mas assim, menos hipócritas, às vezes, na hora de conversar. Quer dizer que o resto é hipócrita. Ah, não, eu tenho vários amigos que realmente são abertos e conversam sobre isso. Então, assim, eu sinto que o pessoal mais jovem, não que isso, né, gente, a gente sabe que a galera mais velha é bem mais aberta, mas essa galera nova está tão moderna, digamos assim, tão globalizada e tudo com os assuntos, que eles experimentam mais isso tudo. Então, o que eu estou dizendo é assim, tem amigos que têm relacionamento aberto, sim, e é falado, e é colocado, tipo, até qual ponto, até aqui. Está há anos junto e funciona, porque é isso, é colocado, é conversado, entende-se qual é o caminho. Então, eu particularmente, sim, confesso que eu não me enquadraria num relacionamento aberto, mas eu sou super a favor quando as duas partes estão ali. Eu acho que funciona, pelo menos os que eu tenho conhecimento dos amigos próximos, há anos, casados felizes e dá certo. Então, mas deixa eu só colocar uma coisa. Falando em relacionamento aberto como solução para a traição, eu acho que não rola. Por quê? Eu conversando com a nossa psicóloga, Graziele, beijo, Gra, o que ela falou? As pessoas, em alguns casos, elas buscam no exterior o que elas não têm dentro delas. Então, na verdade, o problema não é do relacionamento, não é se você abrir ou fechar ou mudar o estilo de relacionamento que você tem, que aquilo vai, que a pessoa vai mudar o comportamento dela. É um problema que ela tem dentro dela, então ela tem que entender isso para depois partir do princípio do que eu vou melhorar em mim para isso não acontecer mais. Psicoterapia. É. Então, eu acho que abrir relacionamento em casos de traição, eu acho que não resolve. Na minha opinião. Como solução também acho péssimo. Existe, tem um casal de amigos, o Alexandre e o João, de Caxias do Sul, beijos para eles, eles estão juntos há 10 anos e eles têm o relacionamento aberto. Já conversei com eles a respeito, enfim. E existe esse acordo, entendeu? Eles têm tudo muito, muito bem conversado. Abre o relacionamento, abre, mas a diferença, que é uma coisa que nem sempre a gente vê nessa questão de traição, é que, falei super rápido, eles ainda têm respeito, amor e tesão um pelo outro. O terceiro elemento entra no tipo, ah, gente, a gente está afim, né? Vamos sair da rotina, colocar uma terceira pessoa por aqui. Ele é realmente flutuante, né? O que foi, gente? Mas aí existe o acordo, né? Tem essa questão. O que você acha, Matheus? Ah, eu acho que... Eu acho que talvez um relacionamento aberto seja até legal, né? Eu nunca tive, eu nunca tive. Mas talvez seja legal, seja divertido, seja diferente. Pois é. Entre os heterossexuais, né? Eu ia falar isso. Será? Ah, gente, talvez a gente não conheça tantos casos. Não se fala muito nisso. Eu acho que realmente não é muito. Ainda, ainda acho que ainda não é muito comum. Ainda acho que nos gays, entre os gays, é mais comum. Ainda, eu acho. Mas, gente, e aí? Ok, aí a gente fala da traição, dos conceitos, relacionamento aberto, lá, 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 ok, funciona pra todo mundo, pra mim, enfim. Você também tem relacionamento aberto? Aí, então, o próximo tópico entra nessa questão. Fui traído. E aí? O que que rola? Você perdoa, não perdoa, você conversa, e pra resgatar a tal da confiança que pode ter sido perdida? O que que você fez? Eu acredito, eu numa situação dessa, acho que eu pesaria um nível. Aí eu voltaria pros níveis de entender até que ponto existe uma lealdade, até que ponto a traição não teve um envolvimento maior que realmente entra nesse lugar do tipo, não está feliz comigo, então vá procurar outra pessoa ou tipo... Não sei se eu consigo. Então, eu também não sei, eu não passei por essa situação. Então, tipo, eu fico tentando que, eu acho que eu partiria dos níveis pra chegar numa conclusão. Que nível? Pra mim não tem nível, não. O nível é dar na cara dele. Nível apanhado. Agora pode falar. Fez isso, agora toma. Não, eu acho que não. A minha opinião é a mesma do Marcel, né? Eu não consigo, gente, não sei lidar com traição. Então, pra mim, se eu descobrir, se eu começar a desconfiar, eu já começo a ficar diferente. Ah, mas eu também, eu também. Mas não é por causa disso que você que está aí, enfim, naquela conversa que eu falei, né? O que eu estou procurando. Não quer dizer que eu vou aceitar a traição. Só deixar claro. E o que vai entrar aí? Marcel. pausa dramática. Pausa dramática. Gente, traição pra mim? Não, né? Nossa senhora, é surra de fio elétrico. De preferência, ligado. Gente, não dá. Nossa, e molhado. É, gente, com pombo ainda em cima. Juro, não tem. Pode me chamar de conservador, pode me julgar, não tem problema. Bate e volta. Entendeu? Pra mim, mandou mensagem de WhatsApp, se eu achar que está estranho, eu já pergunto, oi? O que é que tem, querida? Já chego lá. É, gente, não dá. Como eu falei antes, o meu leque pro que é traição, ele é assim. Ele é bem grande, entendeu? Então, pra mim, eu sou super, sabe? Olhando o peixe, outro no gato, sou vivo. Se eu estou com alguém do lado, sabe? Eu estou olhando pra quem vem. Você é o melhor relacionamento, né? É bem isso mesmo. Eu estou olhando já pra quem vem, pra ver se não está olhando, pra ver se está devolvendo o olhar. Pode ser loucura, paciência, cada um com a sua. Entendeu? Então, assim, realmente, eu não sei lidar com isso de modo Manuel Carlos, way of life. Entendeu? Então, assim, quebra o prato, brigo. E o que é pior de tudo, eu costumo falar que eu não lido, quando eu conheço alguém, eu não trabalho a pessoa como gostei ou não gostei, eu trabalho como respeito ou não respeito. Então, assim, se você me conhece, se você for um idiota, eu já não te respeito mais. Ou seja, eu posso gostar de ti, mas eu não te respeito. Então, quando acontece isso com alguém que você gosta, o que acontece? Você perde o respeito pela pessoa, né? Então, como construir, continuar construindo esse edifício se a pessoa pegou e jogou areia naquilo? Pra mim, tá? Se você traz, se você não traz, é paciência, querida. Como diz no Pará, quem for podre, que se quebre. Entendeu? Mas, pra mim, isso não funciona. Não funciona. Ótimo. Pra mim, também não. Ah, gente, bate, bate, bate. Também não suporto traição. Oh, desculpa. Também não suporto traição. Gente, não dá, não dá, não dá. Eu também fico ligado se eu ver qualquer coisa, uma mensagem de WhatsApp, sei lá, qualquer coisa não tem nível de traição pra mim. Eu também tô com vocês dois. E olha que eu não sou insegura, sinceramente. Eu também não. Eu não tenho esse negócio de achar, ai não, porque fulano é mais bonito, vai me olhar, não, cada um que se garanta. Eu queria perguntar pra ele. Eu não sou, querida, com licença que o senhor tá esmeralda. Tô cortando mesmo. Tô cortando mesmo. Por favor, diretor. Não, uma maracujina aqui. E quando a gente tá falando de traição, de modo geral, a gente tá preso a relacionamento, mas puxando o gancho que o Reja puxou duas vezes, tem a questão de traição em amizade também, em família, gente, amigo também, pra mim amigo. Tenho regras assim, sabe, bíblicas pra amizade, entendeu? Descumpriu, nossa, tronco. É, gente, juro. Quantas chances o amigo tem? Quantas chances? Eu dou duas. Duas, tá. Eu dou duas chances assim, bem dadas mesmo. Não, você não gostou, Titi. Eu dou duas chances bem dadas mesmo, porque eu sou assim, se você também tá disposto a perdoar, gente, perdoa, né? Não vai fazer a magoada deixar aquilo virar um câncer dentro de ti. Então assim, resolveu perdoar a traição? Acabou. Não resolveu perdoar? Então pronto. Não fica lá também, sabe, ah, mas eu deveria, mas quem planta um pé de si colhe um monte de quase. Então assim, ou você perdoa, ou você não perdoa. Aí eu fiquei confusa, volta. O que que é? Quem planta um pé de si colhe um monte de quase. Tiago, então, faltou o Tiago. O Tiago diz pra você que o programa está acabando. A gente tem que ir pra parte do nosso quadro sobre o charalho. Sim, charalho. Há alguns recadinhos. Explica o que é o charalho. Eu, por exemplo, eu não leio comentários de nada sobre os vídeos. Vídeo, vlog, eu não leio. E a gente devora. Eu leio os do YouTube, o do nosso canal. A gente lê tudo. Aqui se inscreva, dê joinha, enfim, sempre fica esse recado. Mas porque eu acho que as pessoas, elas perdem o limite nessa questão. Elas são maldosas, não críticas. Então eu não vou nem perder meu tempo porque eu vou me irritar. Eu não sou uma pessoa paciente. Então, charalho, é um recadinho pra você, pessoa cretina que escreveu uma coisa sem senso. Entendeu? Tipo, você quer... Gente, o problema não é crítica. A gente aceita crítica. As pessoas entram e comentam e a gente acata. A gente muda de cenário. A gente mudou de cenário. Então, assim, seja sensato. Se você foi idiota, eu sempre falo, não seja idiota pra não ser grosseiro. Se você foi idiota, eu vou ser grosseiro. Vou mudar você tomar no cu. E aí o charalho é um recadinho pra você que foi desta. Olha, olha só, tem o comentário que eu peguei do site, a capa, né? Porque lá tem vários muito engraçados. Os parceiros sempre colocam os problemas. Sim. Aí tem assim, manda esses caras darem uma voltinha e não aparecerem nunca mais com seus probleminhas de sacola da Oscar Freire. Você tá certo, amor. É da Oscar Freire mesmo. E sua sacola é da onde? Entendeu? Porque a nossa sacola é de lá. Do Futurama. As minhas últimas eu trouxe de Miami. Pronto. As minhas de Nova York. Pronto, né? As minhas de Chicago. Ai, gente. Beijo. Beijo. Aí depois tem assim, Barra Boy, que é do Rio, né? A gente já sabe. O chá dos paneleiros seria um título apropriado para o programa. Se a panela for aquela maravilhosa que tá na moda com tampa de vidro, toda em cerâmica, enfim, que custa 200 reais uma frigideira, não tem problema, amor. Uma frigideira te ouve, né? É, entendeu? Só que a gente não bate panela, não. Não. Aqui é nível. Tem mais um? Pode mais um? Pode mais um. Mais um, mais um. Pra fechar. Que triste assistir esse tipo de programa. Não existiu nenhum entretenimento, diversão, curiosidade, masculinidade. Os gays estão pessimamente representados. Broxante. Reforço. Triste demais. Mude os apresentadores desse programa, pelo amor de Deus. Por que ele assistiu câmera, pra sofrer tanto? Leva pra sua terapia. Entendeu? Tá triste? Tá chateado? A gente não tem nada a ver com isso, tá? Não assista, simplesmente. Que triste assistir. Meu querido, não seja triste. Não seja triste. Não é chato ser uma pessoa triste. Não seja. Seja feliz. Não assista mais. E dá um trabalho pra você entrar no YouTube, esperar o vídeo carregar, apertar o play, pra se tem tudo isso pra se entristecer. Por vir. E comentar, gente. O meu fundo gosta. Eu acho. Eu gosto assim. Gente, gosta. Claro que gosta. Se não gostasse, não comentava. E se não tivesse tempo também, né? Porque olha, a coisa mais difícil, gente, pra eu mandar uma mensagem pra minha mãe, às vezes é um custo, porque me falta tempo. Imagina se eu for assistir um programa inteiro, maravilhoso, entendeu? Pegar, comentar, e blá, blá, blá. Ah, gente, eu sei que você ama a gente, tá? O amor tá ali junto com o ódio. Não tem problema. Pode se expressar do jeito que você quiser. Você até entrou no xaralho. Ganhou. Ganhou, né? Ganhou esse espaço. A gente também te ama. Olha como a gente é generoso. Se você quer que a gente te dê uma atenção ainda maior, pode até usar a hashtag xaralho. A gente vai ler exclusivamente. A gente não, tá? A gente, todo mundo, não tô me incluindo, porque eu não vou ler. Mas pode dar. Gente, opinião é bem-vinda. Sugestão, crítica é muito bem-vinda. Não seja idiota, eu não vou dar esse recado de novo. Matheus, foi um prazer ter você aqui hoje. Tudo meu. Tudo meu. Quinto prazer do chá é ótimo. É o novo quadro. Quinto prazer do chá. Quinto sabor do chá dessa semana. Meninos, muito obrigado novamente. Foi um prazer estar junto com todos vocês. Semana que vem tem mais. Foi um prazer. Beijos pra vocês. Mas antes, não, pera, antes dos beijos todos, porque a gente tem... Tipo, é rápido, Dino que eu quero dar um recado. Ok? Gente, hashtags é com a gente mesmo. Você acabou de ver o charalho, tem a hashtag chá social, né, que são todos os projetos sociais que você é engajado, acha que funciona e que tem que ser divulgado, manda pro Rafa. Que está no nosso site. É, que está no nosso site. E eu cuido da hashtag chá de beleza. Mais uma vez, mandem suas fotos com a hashtag chá de beleza pro nosso Insta, via inbox no Face, fazendo o cinquinho com a mão, entendeu? Pra gente identificar que você mandou especialmente pro chá dos cinco. Quem for, ó, já sabe, vai sair, viu? Marcel escolha ali. tô bem? Tá bem, tá bem. Vamos fazer, a gente vai fazer, viu? Vai fazer. Aproveite todas essas hashtags, tem a hashtag chá dos cinco também, cinco número, numeral, tá? Não escrito. em todas as redes sociais, Facebook e Twitter, achado cinco oficial, aí tem o YouTube onde você está, por favor, se inscreva, dê aquela mãozinha pra cima, se você, dê pra baixo também, se você não gostou, sem nenhum problema. Só dê, amor. Só dê. Aqui só dê like. Quem dá, recebe. é isso. Instagram, chá dos cinco, arroba chá dos cinco, qual outra rede social? Facebook, já falei, e? Nossos e-mails. Nosso site, nossos e-mails tá aqui na bio. Pronto. É nosso nome, arroba chá dos cinco ponto com, e nosso site, chá dos cinco ponto com também, entra lá, também tem matéria, tem os programas, tem os vlogs, participe, faça esse chá junto com a gente, e agora sim, semana que vem, a gente tá junto de novo. Não nos traia. Não nos traia. Esse tipo de traição, eu não aceito. É, eu também não. Ou entra no relacionamento aberto. Beijos pra vocês, e abraço, cara, aquele. Valeu. Até semana que vem. Um abraço, um beijo. Sabatão, o que é? O que? Acho que a gente tá pronto, né? O que, gente? Vamos lá. Saber, né, gente? Desmistificar que os gays traem mais que os héteros. Pensa que não. Você consegue falar disso? Charalho. Tá. Eu sou hétero. Tá. Ótimo. Gente, é bom perguntar, né? O que tem? 2015. Foi, foi, ah, e foi um acidente. Acidente não foi, porque você não tropeçou e caiu sentado numa rola. Meu Deus do céu, diretor. Eu sou! Eu sou. Eu sou. Eu sou. Obrigado.